O suspeito de ter roubado o malote de um banco foi morto por policiais militares em Ponta Grossa. De acordo com a PM, ele foi localizado pelo rastreador de um dos celulares que foram roubados na agência bancária. O tiroteio foi nos fundos da casa da mãe do assaltante. A polícia disse que mais um homem teria participado do assalto e está foragido.